Fala, QR. Guilherme Machado por aqui. Vou compartilhar com você uma estrutura de texto. A gente não fala script, não é metodologia QR. Metodologia QR, quem aprende, vende. A ideia não é te robotizar, mas sim para você ter um guia, uma estrutura de texto que você deve customizar a sua realidade para que você conduza o cliente para o fechamento, para a etapa proposta, para a etapa venda, de forma natural, iniciando logo nas etapas anteriores. Lembre-se, a metodologia QR, a saúde da sua operação é representada pelo funil de vendas. É ali que está a saúde da sua operação, se você é dono de imobiliária, se você é um corretor, se você é um gestor, ali está a saúde da operação do seu time. Ali está a sua gestão representada de uma forma visual. Estrutura de texto para você não precisar pedir a proposta para o cliente, porque ele já vai ter se comprometido com você logo nas etapas anteriores. É isso que eu vou compartilhar com você nesse vídeo. Sugiro que você pegue papel e caneta para você anotar, o que vai te ajudar muito. Matheus, é com você. Solta a vinheta. Somos a força. Vamos lá, QR. Vou te passar a estrutura do texto agora. Atenção para você anotar. Antes, eu gostaria de pedir a você para me ajudar a semear esse conteúdo para mais pessoas. Se você for aqui embaixo agora e inscreva-se e der um like, você informa para o Aborítimo do YouTube a relevância desse conteúdo, permitindo assim que mais pessoas visualizem esse vídeo. Sem essa sua ação, a gente fica limitado e não consegue espalhar esse conteúdo. Então, se você está aqui, tenho certeza que você vai aproveitar que eu vou compartilhar e peço que você nos ajude a semear esse conteúdo aí para mais pessoas. Ao assinar o canal, você ganha, porque o próprio YouTube notifica você. E deixar um like para o Aborítimo do YouTube semear esse conteúdo para mais pessoas. Vamos lá. Qual é a estrutura de texto? Anota aí. Não deve ser usado em WhatsApp, tá, pessoal? WhatsApp é texto. E texto a gente está lendo, a gente lê, fazendo várias coisas. E permite ainda que você tenha a interpretação, porque você vai economizar palavras, você não vai dar o contexto geral. A forma como o seu cliente vai ler pode ser diferente da forma como você escreveu. Então, é importante que você use essa estrutura de texto. Se você estiver no primeiro atendimento com o cliente, ao telefone, se você estiver na primeira visita presencial, aí você vai usar essas estruturas de texto, ok? Deixar isso bem claro com você. Lembre-se que no Instituto ProGQR, a gente não vende, a gente compra. Nosso objetivo é direcionar, educar, empoderar o cliente para que ele tenha ação de compra quando ele encontrar o imóvel dele. E é isso que você vai aprender nessa estrutura de texto. Como a gente tem levado para o mercado imobiliário, técnica e feito profissionais terem vendas recorrentes. Menos lead, mais venda. Menos lead, mais venda e vendas recorrentes. Essa é a metodologia QR. Então, anota aí a estrutura de texto. É o seguinte. Nome do cliente. O que acontece se eu conseguir encontrar o imóvel e esse resolver o... Aí aqui, você declara o problema que o cliente trouxe para você. Preciso de um imóvel com dois dormitórios, com armários. Preciso de um imóvel de três dormitórios próximo ao metrô. Preciso de um lote. Preciso de uma sala. Preciso de uma casa. Preciso de uma casa porque eu preciso de quintal. Preciso de uma sala comercial. Preciso de montar meu escritório. Então, aqui, você vai pegar o contexto da narrativa do seu cliente. Então, nome do cliente. O que acontece se eu conseguir encontrar o seu imóvel e esse resolver o... Aqui você coloca o problema declarado que ele trouxe para você. Então, exemplo. Guilherme, o que acontece se eu encontrar o seu imóvel e esse resolver esse problema de proximidade ao metrô. Quando você encontrar esse imóvel, o que acontece? Qual o seu próximo passo? Perceba que aqui, eu estou em busca de quê? Que ele me diga que ele vai fazer uma proposta. Ele pode me dizer que precisa trazer a esposa, o marido, um amigo. Aqui você vai ter de forma antecipada a jornada que ele vai fazer no momento que ele encontrar o imóvel que ele pede para você. Dessa forma, quando você entrar no imóvel e ele disser para você Nossa, Guilherme, é exatamente isso que eu precisava. Você encontrou o imóvel que eu busco. Você vai ouvir e vai perguntar para ele Guilherme, ótimo, fico feliz, que bom que encontrei o seu imóvel. O seu jeito. Qual foi o acordo que nós fizemos quando você disse para mim se eu encontrasse um imóvel que resolvesse essa dor qual seria o próximo passo? O que você disse para mim que você faria a partir de agora? E aqui ele vai dizer o que foi declarado por ele lá atrás. Ele vai dizer para você que ele vai fazer a proposta. Você não está pedindo proposta. Você não pediu proposta. Porque lá atrás ele já disse para você que ao encontrar o imóvel que resolvesse aquela dor ele já disse que faria a proposta. Ou aqui ele vai dizer, agora vou trazer a minha esposa. Ou ele pode dizer, ah, não sei. Aí você vai recordar. Você conversou comigo lá no início, no primeiro contato que nós tivemos que uma vez que eu encontrasse o imóvel que resolvesse essa sua dor declarador que ele trouxe para você o próximo passo que você me disse que você faria era trazer sua esposa, trazer seu marido, era fazer a proposta. Então perceba que você só está recapitulando o que ele declarou para você que faria. Você não está pedindo nada. Você simplesmente está trazendo à tona o que ele, no início lá, falou para você que faria, seria a próxima ação uma vez quando ele encontrasse o imóvel que resolvesse aquela dor específica. É muito poderoso isso porque não gera pressão no cliente. Não gera pressão em você e fica uma relação humana onde o seu serviço vai ser percebido, de fato, como valioso, como valor para o seu cliente. É assim que nós temos trazido perspectivas diferentes, possibilidades futuras para o mercado imobiliário. Agora eu convido você a aplicar, deixar um comentário aqui embaixo, se achou dessa técnica, vai usar. A usar, vem aqui, fala. Guilherme, tive o resultado, foi incrível, foi bacana. Poxa, foi diferente. Quero te ouvir, porque é muito importante para a gente também ver a aplicabilidade da metodologia aí com os seus clientes na sua região. Vamos juntos para o topo, vamos juntos para o pódio, vamos juntos quebrar as regras. IKR, maximizando alternativas de futuros no mercado imobiliário. Grande abraço, fica com Deus, lembre-se sempre, seja a luz, ilumine.